A zebra vai baixar pra baixo, olha o trocadinho vai ficar quieto Olha a zebra, onde é que ela tá, quietinha no lugar dela Agora primeiro os bois de piranha Ela vai na frente, ai meu Deus Agora os carros vão para a zebra Ela vai na frente Ela vai na frente Ela vai na frente Ela vai na frente Ih, o tiradinho vai Não, 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 por favor, parça, parça, por favor Não move, não move Por favor Marina está com a espelha Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu É que a zebra vai na frente Ai, vai escapar Vai, vai escapar Eu realmente quero esse cabrinho para fazer Não, agora... Ah! Zebrinha escapou! Ah, esse cabrinho foi mudado Buffalo, gore ele Buffalo? Uau O que vai pegar ainda? Não sei, vamos ver. Vem aqui, vem da óbvia. Ele vai voltar? Nós vamos embora. O son, Vá para o crocodilo. Está ao, ve bem? Aqui vem o coq! Tem lugar. Clic interp stirred. Öcaloixed! Acordo! Acordo! Pronto, acordo! Acordo! Oh meu Deus 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 Você é um Deus Oh 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 no Oh no Oh Did he get away? He let him go I think No, no, no No, he's still there No, he's still there Oh God Oh 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 my God No You got a young one Oh Oh I can't let you go Ai, é um xílio. Ele ia afundar logo disso, sabe? Ele vai morrer no pescoço. É, olha lá. Ele tá prendendo a perna. Ele vai morrer afogado. Ele nem vai comer. Ele já pegou a perna. Ele ainda pegou. Ele ainda pegou. Ele já pegou. Ele pegou? Ele é morto. Ele morreu. Sim, ele... Oh, Deus. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Faz isso acabar! Oh, meu Deus! Eu espero que os outros vieram! Eu espero que os outros vieram! O resto de eles não pararam? Não, eu não consegui ver nada! Outro! Outro!